Esse é um vídeo porteiro, a pessoa vai chegar na rua, vai pressionar, vai aparecer a pessoa que está chamando, você vai atender ou não vai atender, vai depender da situação, atender, pode falar, ele tem o microfone aqui, tem o alto-falante lá. E a pessoa vai abrir ou não abrir o portão, dependendo da situação também. Então, eu hoje aqui vou abrir. Abriu a porta aí. Nós mostramos tudo para você em interfonia, alarmes, controles de acesso, cerca elétrica e muito mais. Conta mais detalhes da empresa. FG é uma empresa especializada em tecnologia de última geração, a gente vem acompanhado com a marca Intelbras, você está reparando bem, optamos por isso. Então, temos, além de CFTV e tudo que você já tem em mente, nós temos também a parte de comunicação, que é a telefonia. Que é com essa câmera aqui, que é uma 3020 infravermelha, que é o que você está vendo na imagem aqui agora. E a última geração agora são câmeras IPs, que você vai escutar. Inovação em todos os sentidos. Exatamente. Tecnologia em segurança, como a tecnologia em computadores, a cada um ano vai inovando, se não para. A tecnologia falando em computador, quero monitorar a minha casa, a casa de praia, mostra aqui no tablet. Por exemplo, esse kit que eu vou te oferecer, está agregado isso aqui. Ou você tem um tablet, ou você tem um iPhone, né? Então, por exemplo, vou apresentar para vocês aqui agora a VFG. Por exemplo, estamos aqui, quero ver se o pessoal está trabalhando direitinho, está tudo certo lá, né? Sem precisar me deslocar. Bem, aqui eu estou no estacionamento da VFG, ok? Deu três segundos. Estamos em tempo real na Rua Albé, você vê que não trava. Você não trava, né? Exatamente. Internet, né? Vamos agora ver outro setor. A recepção da empresa, como é que está? A recepção da empresa está lá, o pessoal trabalhando direitinho. Edson, o pessoal de casa gostou, vale a pena lembrar que é livre de mensalidade. Não tem mensalidade, comprou, é teu e acabou. A VFG instala com a qualidade em teu braço, segurança, qualidade, por um preço pequeno. Vamos oferecer esse modelo aqui por quanto? Capricha para vender bastante. Kit Natal Seguro com quatro câmeras, o DVR, aquela tecnologia que vocês viram ali, tá? Por uma mais três de R$ 814,00. Kit Natal Seguro com quatro câmeras infravermelhas, Intelbras, DVR Intelbras, certo? Não tem o preço igual, ele garante o melhor preço da cidade. E VFG. E VFG. VFG, tecnologia e segurança. Segurança da sua casa de praia, da sua casa, do seu escritório. Ligue agora o telefone. 3 4 2 3 2 7 7 3.